Vou tacar um desafio aqui pra vocês, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes em até 48 horas, ou seja, vocês tem 2 dias para chegar nessa meta Eu vou sortear o item mais caro que eu peguei aqui, essa AK-47 Bloodsport, então bora pegar ela lá pro nosso inventário 10 mil likes, essa a cara é de vocês, lembrando que quem vai participar é só utilizar o código SKINS aqui no MyCSGO.net E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu basicamente vou ganhar skins, quem não gosta de ganhar skins E nesse vídeo não só eu vou ganhar skins, como vocês também terão a oportunidade de ganhar uma nova skin muito da hora Para o inventário de vocês, porque nesse vídeo tem sorteio top, sorteio top Além do sorteio, eu irei mostrar também esse site aqui que é o MyCSGO.net Eu acho que vocês conhecem, porque esse site viralizou É o melhor site de apostas de skins de CSGO do mundo Porque aqui é um site, mano, justo, é um site verdadeiro Você vai entrar aqui, você vai depositar a sua skin Opa, desculpa o microfone E você terá uma grande chance de multiplicar as skins do seu inventário, multiplicar o valor do seu inventário Que é um site muito bom, é um site de moda antiga, não tem muita enrolação Você entra aqui, deposita a sua skin de CSGO e retira a sua skin de CSGO, né? A sua skin de CSGO Porque aqui você lucra Você, mano, coloca 100 dólares e sai com 200 Põe 200 e sai com 300 Põe 300 e sai com 400 E assim vai Como vocês estão vendo ali, eu tenho 212 dólares E eu vou abrir caixas no site E basicamente eu vou escolher uma skin no final e sortear para vocês E só vai participar do sorteio Quem entra aqui no CSGO.net pelo link da descrição, ó Primeiro link da descrição Entra aí, logue com a sua skin Logue sem medo O site é bom, o site viralizou, mano O que tem de streamer, youtuber O que tem de gente utilizando esse site É o novo CSGO.medic Tem muita gente usando porque é bom demais Bem, depois que você logar com a sua skin Clica ali, ó, no seu saldo Embaixo do seu nome, né? O saldo de vocês provavelmente estará a zero quando você logar aqui Aí você clica lá Aqui em eu tenho código promocional Você vai colocar esse código Ó, é um código secreto Não é o meu código É um código universal para todos os youtubers Para todos os streamers Para geral que utiliza aqui esse site Que é o código skins, mano Só que assim, é tudo maiúsculo Então é skins, tudo maiúsculo Digita esse código É o código secreto do lucro Você vai colocar esse código Além de ganhar um dinheirinho a mais no site Você vai lucrar Coloque aqui o código skins Depois vem recarga de saldo E aí ele vai abrir essa tela O que é aqui basicamente? É como que você vai depositar o dinheiro aqui no site Então, se você é do Brasil Clica aqui em dólar Porque em dólar é mais fácil a gente ter noção dos valores das skins e tudo mais Se você quer depositar skins CSGO Clica aqui em Skin Pay Agora, se você quer depositar créditos no site por cartão de crédito Vem aqui nessa parte Divisa o World Card Pode colocar sem medo É seguro Não vai ter nenhuma maracutaia não Pode ficar tranquilo Mas vamos lá Se você quer colocar skins Que é o que eu costumo fazer, né Eu coloco skins aqui no site Clica aqui E aí ele vai abrir esse site aqui Que é o SkinPay.com Aqui você coloca o seu trade link Ele vai carregar todo o seu inventário Você seleciona as skins que quer depositar Clica aqui, ó Em ADD Fundos para o CSGO.net É só aceitar a proposta na Steam E pronto O valor das suas skins vai ser convertido em créditos lá no MyCSGO.net E utilizando o código SKINS Você ganha 15% de bônus Ou seja, se você depositar 100 dólares Você ganha 115 dólares Se você depositar 200 dólares Você ganha 230 dólares 15 dólares a mais Com 30 dólares a mais Ou até menos, cara Com tipo 10 dólares a mais Você consegue abrir muitas caixas E lá no MyCSGO.net As melhores caixas São as mais baratas Então vocês vão ver lá que eu vou abrir tipo caixa de 5 dólares E vou ganhar item de 20 pra cima E lembrando que só vai participar do sorteio Quem entra aqui no MyCSGO.net Por dentro da descrição E mandar uma print lá no meu Twitter Da sua tela Provando que você utilizou o código SKINS Vamos lá, pessoal 212 dólares não é tanta grana assim Mas eu espero sair com pelo menos 220, né Ou qualquer valor acima de 212 Eu vou começar aqui, ó Por essa caixa da ESL Pro League Então, ela custa só 6 dólares Dá pra vir faca Dá até pra vir uma medusa, mano Que lucro E a gente vai ganhar uma Statue Track Glock Dessa aqui Que não vai dar lucro Não, veio a Headline A Headline custa 7 dólares e 70 Então a gente já começou na sorte A gente já tá lucrando O site é bom, ó Gastei 6 dólares Ganhei uma skin de 7 Obviamente que não é sempre que você vai lucrar Mas a dica principal que eu dou pra vocês É assim Abriu a caixa Lucrou Para por aí Não vai vender essa skin Pra abrir mais caixas Que dá ruim Então agora a gente lucrou mais uma vez Ganhamos aqui uma skin de 11 dólares Vamos abrir agora mais caixas Vai, 4 caixas Sem dó Nem piedade Vamos que vamos Uou Fica na faca, por favor Nossa Eu preciso que ficar na faquinha Mesmo assim Ganhamos duas skins aqui De mais de 10 dólares No total a gente ganhou 22 Pra abrir 4 caixas E a gente gastou 23 Então não foi tão lucro assim Eu tenho a impressão Que quando eu abro uma por vez Eu tenho mais sorte Eu não sei porque eu tenho essa impressão Não sei se tem alguns sentidos Tem algum, sei lá Algum senso E agora vem o que? Mais uma Mano Lucramos, lucramos Essa caixa da Excel Pro League Ela me parece ser muito boa Porque eu só perdi duas vezes De 8 vezes que eu abri Então tá safe Vocês vão ver que aqui no site Tem muitas caixas baratas E tem também Algumas caixas um pouco mais caras Tipo essa de 24 Que não é ruim Mas vale mais a pena As caixas baratas Elas que dão um Maior lucro Podemos dizer E tem essa caixa aqui A caixa do Bitcoin Ela não vem em Bitcoin Ela vem em todas essas skins Que vocês estão vendo até lá agora Ela no momento está 90 dólares Mas essa caixa Ela é uma caixa Diferente do site Porque basicamente O preço dela Varia Aqui na descrição da caixa Já diz né O Bitcoin é tão inconsistente E o valor dessa caixa Também Então agora ela tá 90 dólares Só que as vezes Ela tá menos de 1 dólar As vezes ela tá tipo 80 centos Então todo mundo Entra aqui no site Pro link de descrição E veja Qual o preço dessa caixa No momento Que você entrar no site Porque se ela tiver centavo Se ela tiver tipo 1 dólar 2 dólares Deposita a skin que você tem Na hora correndo E abre essa caixa Porque olha o tanto de skin Que dá pra vir Obviamente que eu não vou abrir Essa caixa agora Porque ela tá custando 90 dólares Então a chance de eu lucrar Pagando 90 dólares Nessa caixa É quase Não é zero Mas é bem pequena Agora se eu abrir essa caixa Pagando 80 centos A chance de eu lucrar É tipo 100% Vamos escolher então Alguma outra caixa aqui Deixa eu ver esse macaquinho Mano Esse macaquinho é engraçado Olha o nariz dele Dá pra vir aqui Algumas facas Tem essa luva também Interessante Vai Vamos abrir uma só Mano Se der bom Deu bom Se não der Eu já vaso Escolho outra Não vou ficar insistindo Muito não Uou Ué Eu pensei que ia vir a faca Mas não Bloodtiger de 1 dólar Ah vai Vou dar mais uma chance Só Só mais uma chance Então se eu não lucrar Agora eu realmente Vazo dessa caixa Opa M44 Griffin 2 dólares Não gostei muito não Cadê a caixa da Gucci No meu último vídeo Eu tive muita sorte Aqui ó Caixa da Gucci Essa caixa aqui Eu vou falar pra vocês Que eu costumo ter bastante sorte Na caixa da Gucci Eu costumo ter bastante sorte Na caixa da Gucci Só porque eu falei Eu tomei no Vai Mais uma chance Pra caixa da Gucci É injusto É injusto Dar só uma chance E Vazar Vamos dar mais de uma chance O que vem agora Opa Opa Isso daqui é uns 50 dólares Eu acho 50 dólares Certinho Eu sei tantos Que eu tenho O valor desse aqui Na minha mente 50 dólares Safe 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 Vai Mais uma chance Mano Eu não to acreditando nisso Que lucro Do caramba E mano Essa AP 150 É AP 150 Né É AP 150 4 dólares Pagou a caixa Pelo menos E a gente ainda lucrou Alguns centavinhos Vai 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 Não Não Beleza Acho que o nosso lucro ali Já tá suave Ao invés de comprar skin Você pode depositar Né Um dinheiro aqui E abrir as caixas E quem sabe ter a sorte Como eu tive agora Porque essa skin Com certeza vai pagar O valor da caixa Ó 8 dólares Pagou Pode ter a sorte De ganhar uma skin Mais cara Vamos lá Mais uma vez Velho Eu tô Mano Eu quero Eu quero pegar uma faca Na real Eu quero sair do site Com uma faquinha Vai vir outra Royal Paladin Podia vir aquela M44% Não poderá mais safe Mas tudo bem Gostei dessa x-case Mano Confesso que eu gostei Bastante dessa x-case Essa nova não vai pagar Dificilmente paga É 2 dólares só Mas em geral Gostei bastante aqui Dessa x-case Deu bastante sorte O que vem Pra nós Ou a outra Não Podia vir a luva Deixa quieto Vamos continuar Estudando aqui As caixinhas Lembrando que Tenho ainda que escolher Alguma skin Pra sortear pra vocês Não faço ideia Qual skin Eu irei sortear Mas Alguma sorteio Fica tranquilo Alguma da hora Pelo menos aí Uns 60 reais Tem uma caixa aqui Do próprio site A caixa MyCSGO.net Vamos ver se essa caixa É boa Ela custa só 2 dólares Pessoal Só 2 dólares Vamos ver o que a gente ganha Uma USP Sire Com certeza a gente 5 5-7 Monkey Business É 1,81 Não deu bom Não deu bom Acho que a USP Sire Que seria até melhor Cara Mas Vamos tentar aqui O que vem agora Venha For Injector Por favor Nice Mano 24 dólares Numa Mano 24 dólares Numa caixa de 2 Isso é surreal Velho Isso é surreal What the fuck Mano Tá louco O que que vem agora É 1 dólar Tá mal Mano Eu vou abrir 10 Vou gastar 21 dólares É Não 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 Horrível Vamos abrir uma por vez Que tá mais safe Essa caixa aqui pessoal A caixa do Lula Molusco Dá pra ver em Block Fade Dá pra ver em Desert Blaze Olha Medusa Dragon Lore Raul Fire Serpent Parece uma caixa interessante Vamos ver se a gente tem sorte Ah não Não é ruim Mas eu quero mais Não é ruim Mas eu quero mais Mais uma tentativa Eu quero mais do que isso Não foi ruim Pelo contrário Foi bom Porque a gente lucrou E todo lucro é bem vindo Agora a gente basicamente Tomou Mais uma tentativa Eu tô gastando Praticamente toda a magda Nessa caixa Porque é uma caixa Um pouco mais cara Vocês viram Essa Masterpiece aí Não vai ser bom Dificilmente 21 dólares Gastando 24 Ah no meu último dinheiro aqui Vamos ver se dá bom Vamos ver se dá bom Pointed's Array Quanto custa isso? 11 dólares É Nada bom Já falei pra ela Que tá nada bom Contei pra ela A mina não gostou do tom No total aqui A gente tem 229 dólares Mais 22 dólares Que a gente ainda tem Ele sobrando pra abrir Em mais caixas Ou seja Já tamo no lucro E a skin que eu vou Sortear pra vocês Pessoal Será basicamente Eu vou sortear Deixa eu ver Vou tacar um desafio Aqui pra vocês Se esse vídeo aqui Bater 10 mil likes Em até 48 horas Ou seja Vocês tem 2 dias Para chegar nessa meta Eu vou sortear o item Mais caro que eu peguei aqui Essa AK-47 Bloodsport Então bora pegar ela Lá pro nosso inventário 10 mil likes Essa AK é de vocês Lembrando que vai participar É só utilizar o código skins Aqui no MyCSGO.net Enquanto eles enviam A AK pra nós Vamos abrir mais caixas Cara Vamos abrir mais caixas Aqui Deixa eu ver essa caixa do ursinho Tem algumas facas interessantes Se tá 10 dólares Bora Bora nela mesmo Vem Que vem Que vem Que vem Que vem Que vem Tá de brincadeira Vamos lá Mais uma tentativa Eu acho que eu estou Gastando minha grana Aqui nessa caixa Mano Não sei se é uma boa Essa Aquamarine Tinha se a Lightning Strike Seria bem melhor Mas ainda assim A gente lucrou 14 dólares Epic win Vai Será que dá pra abrir 4? Não Dá pra abrir 3? Dá pra abrir 3 Vamos abrir 3 Pra gastar toda a nossa grana Toda a nossa Qual o Injector Mano Perfeito O que? Numa caixa de 3 dólares A gente ganhou Uma Skid 24 What the fuck Nosso inventário todo Pessoal Aqui ó Vender tudo 256 dólares Mais 50 dólares Daquela AK Temos aqui em torno De 316 dólares Começamos com 200 Estamos saindo com 316 Muito bom E a oferta aqui da AK Da minha AK Mas que pode se tornar A AK de vocês Tá aqui ó Acabou de chegar no meu inventário Mano Isso aí galera Desafio lançado Mais CSGO.net Um dos melhores sites aí Na minha opinião Pelo menos Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos todos os dias Cara Eu posto gameplay Vídeos de skins O foco do canal São as skins Mas eu também posto gameplay Curiosidades Falo sobre atualizações Tudo relacionado a CSGO Você encontra aqui no canal Cachorro 1337 E é isso aí Eu peço também Que todos vocês Me ajudem a tentar Bater a meta De 230 mil inscritos Até o fim do ano A gente tem Pouco menos aí De 20 dias Mas já estamos Com 220 mil E eu tenho quase certeza Que nós vamos conseguir 230 mil Até o dia 31 de dezembro Até as 11 horas E 59 minutos E é isso aí manos Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Se inscreva Transforma E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri